Esse é o suplemento mais forte que existe no mercado para homens que precisam de ereção na hora do sexo. Se você está passando por essa dificuldade, não fique comprando porcarias por aí, farinhas que ficam vendendo por aí não, tá? Esse é o Erectos Plus, o suplemento mais forte que existe no mercado. E por que eu digo que ele é o mais forte? Por causa da composição. Então, aqui você tem ioimbina, que é uma planta afrodisíaca que aumenta o desejo, a vontade, a libido. Citrulina, crisina, a crisina você sabe que aumenta a testosterona. E 10 miligramas de tadalafila. Aí o cara fica, aí tem gente que quando eu gravo um vídeo aqui, aí o cara não conhece nenhum produto, nunca ouviu falar e fica gritando, ah, mentiroso, ah, fica nisso. Irmão, você sabe por que você às vezes compra um produto na internet que não funciona? Por que você não olha a composição? Você não pergunta a composição. É a composição que determina se o produto funciona ou não. Aí você compra um blend de vitaminas simples, aí você compra zinco, magnésio, vitamina B6, B12, e o cara está te prometendo que vai fazer maravilhas. Aí tem um pouquinho de fenogrego. Ó, para você ter uma ideia, o Tribus Terrestre, a Maca Peruana, o Fenogrego e o Long Jack, eles realmente funcionam. Não aumenta texto, faz você ter mais libido e ereção. Mas você tem que tomar a quantidade certa. Tem gente que vende para você o produto com cápsulas de 100, 200, 300 miligramas. Você vai tomar duas cápsulas, ali não vai funcionar. Então, o que determina se o produto vai funcionar ou não é a composição, tá? Aqui você tem citrulina, crisina e oibina e 10 miligramas de tadalafila. Vai fazer o teu pênis ficar duro, com certeza. Para você comprar o seu, você vai mandar o link. Você vai entrar no link que está aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário, tá? E vai direto para o site oficial para comprar direto da fábrica. Você vai clicar no link, vai entrar no site e vai poder comprar o pote para 30, 60, 90 ou 120 dias. Professor Will, qual é melhor a comprar? Compre o de 90. O de 90 é o mais indicado. Você vai fazer um tratamento aí de 3 meses, vai usar por 3 meses, vai pagar mais barato em frete grátis. Ah, mas 90 eu estou com a grana curta. Compre o de 60 pelo menos, tá bom? Link do site oficial aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário. Aqui você só vai tomar uma cápsula ao dia, uma hora antes da relação. Você vai tomar todo dia, tá? É o empilhamento de um dia para o outro que vai fazer com que os resultados sejam muito melhores. Todo dia, apenas uma cápsula. E a hora que você precisar, a ferramenta vai estar disponível. Você precisou, o pau vai ficar duro na hora, tá bom? Óbvio que vai precisar de estímulo, tá? Não é só pensou, não. Vai precisar do estímulo, você vai ter que ver sua esposa, ela tirando a roupa, sei lá, quase carícia. E aí, irmão, estímulo já foi. Pau para toda obra. Vamos lá, hein? Link aqui na descrição do vídeo e no primeiro comentário. E aí, irmão, estímulo já foi.